A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Itapes na tarde de hoje pelo crime de estupro. Conforme a Polícia Civil, o indivíduo de 43 anos que não teve o nome divulgado, que reside no município de Sentinel do Sul, estava sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável das duas filhas menores de idade. Conforme a investigação, o indivíduo engravidou uma das filhas. As menores estão sob proteção da justiça. O indivíduo foi encaminhado ao presídio estadual de Kamakua, onde permanecerá à disposição do judiciário.